Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audio Lab. Hoje eu vou fazer um review deste produto aqui, o Tascan DR-60MK2. Vamos lá? É muito comum você um dia precisar de dois microfones numa gravação. E aí como é que você faz se a sua máquina, a sua câmera só tem uma entrada para microfone? Ou às vezes não tem entrada nenhuma? Como é que você resolve isso? Você resolve isso exatamente com um gravador externo como esse. Acontece que esse gravador aqui, ele tem um detalhe muito interessante. É que ele permite que você coloque microfones com cabo XLR. Normalmente as câmeras fotográficas que o pessoal tem usado para fazer vídeo, possuem entrada para microfone, mas é para microfone P2, aquele pluguinho menor. E às vezes você precisa de um XLR. Como é que você resolve isso? Exatamente com o uso de um equipamento desse. Então eu vou mostrar as características desse equipamento e vou mostrar também algumas aplicações. Como é que você faz as instalações para deixar esse equipamento configurado para o que você precisa. Então vamos dar uma olhada aqui nas características desse produto. Esse aqui é um gravador, ele tem aqui no fundo dele uma rosca padrão de tripé, ou seja, você pode pôr ele no tripé. E a câmera, você faz o posicionamento dela aqui em cima, de tal forma que ele vai ficar entre o tripé e a câmera. Aqui do lado esquerdo nós temos algumas entradas. Nós temos aqui o canal 1 e o canal 2, são canais que possuem uma entrada combo, XLR ou P10. E nós temos o 3, 4 que é um canal estéreo. Então ele trabalha com 4 canais, sendo que o 3 e o 4 são um canal estéreo. Nós temos a possibilidade de entrar aqui com a câmera, com o resultado do que está sendo captado pela câmera. E nós temos um outro câmera alt aqui, que serve para sair com o resultado do que está sendo captado para a câmera. E aqui uma entrada para controle remoto. Aqui nós temos, do lado direito, o botão liga e desliga. Nós temos o hold, que serve para você, quando você acionar o hold, nada mais funciona nesse equipamento em termos de teclas e regulagens. É bom ter isso, porque às vezes você está deixando gravando, de repente você pode esbarrar num botão e aí já era. Nós temos aqui a entrada para fone de ouvido, ou melhor, a saída para fone de ouvido. Nós temos uma saída câmera alta, em nível alto de sinal, ou line, né? Então é um nível um pouco maior de sinal aqui, para se você quiser jogar isso aqui, por exemplo, para um equipamento que suporte line-in. Aqui nós temos a parte das conexões com o cartão SD, ele trabalha com o cartão SD, e também a conexão USB dele aqui. Na parte da frente, que na verdade essa é a parte que vai ficar na frente quando você estiver filmando, né? Você tem aqui a entrada das pilhas, né? Ele trabalha com quatro pilhas. Então, essa aqui é a parte traseira, vamos assim dizer, aquela que fica voltada para você na hora da filmagem, tá? Onde você tem aqui esse dial, que é o menu, tá? Que é para, na verdade, o menu é aqui. Aqui é para você regular o que você quer regular no menu. Você tem aqui os potenciômetros dos níveis de entrada, do canal 1, 2, 1, 3 e 4. Você tem aqui a seleção do que está entrando, se é line, sinal é line, ou se é mic, ou se é um mic que precisa de phantom power, né? Aqui você tem os botões onde você faz o monitoramento do que você está ouvindo. Aqui você regula a mix, é como se você estivesse usando uma mesa de som aqui, né? Para regular as entradas desses quatro canais. O quick serve para você fazer algumas ações rápidas, em termos de acesso rápido. E aqui no menu você tem as opções de menu que ele oferece, tá? Antes de eu falar do menu, esse aqui é a forma como ele fica. Aqui tem o pedestal, o tripé, na verdade. O Tascam fica em cima do tripé e a câmera em cima do Tascam, né? Aqui uma visão lateral, né? Então você faz toda a conexão dessa forma. Esses cabos aqui, ó. Esse cabo aqui é o cabo que sai do Tascam, é o camera out, e vai para a entrada de áudio, né? A entrada de microfone da sua câmera. Por isso que tem que ser aquele camera out, né? Então eu tenho aqui, aqui eu tenho uma outra exemplificação, que é o meu shotgun, né? Que está entrando aonde? Lá naquele canal 3, 4 que eu falei para vocês, que é um canal estéreo. E aqui eu já tenho aqui no canal 1 um outro microfone, né? Aqui tem um microfone de lapela e eu estou ligando esse shotgun aqui, né? Mesma coisa, o alt vai lá para a entrada de microfone. Esse é um setup. Aqui eu já tenho dois microfones entrando nos canais 1 e 2, o shotgun no 3 e 4, né? Então vocês podem ver que aqui eu estou com uma autonomia e aí também estou com essa bateria externa aqui, que nada mais são aqueles carregadores externos, né? Essa branca aqui. Então você pode pôr a pilha ou pode pôr aqueles external charger, né? Para celular, que dá mais autonomia para você. No menu nós temos a opção Hack Mode, Input Settings, o Hack Settings, Auto Hack, Play Settings, Browse e Others, tá? Dentro do Hack Mode você tem a parte de definição de quais são os tipos de gravação de entrada que você vai fazer. Então eu posso gravar um canal só, eu posso gravar em estéreo, eu posso gravar o mono, mas com uma cópia, tá? Em dual mono, ele vai fazer a cópia do que eu estou gravando para com 6 decibéis de diferença, tá? E eu tenho aqui também a parte de dual estéreo, que ele vai fazer a cópia também do que está entrando em estéreo em um outro canal estéreo com 6 decibéis de diferença. Isso é bom porque você às vezes tem problemas, né? Você está gravando e de repente a pessoa dá um grito ou o nível é muito mais alto do que você regulou. Isso aqui te salva na hora de você precisar editar. E aqui os quatro canais entrando, você tem a regulagem dos quatro independentes, tá? Vocês vão ver que tem esse MS Mode, que é o seguinte, ele pode transformar esses canais estéreos em um só canal, fazendo uma imitação daquele sistema de gravação estéreo mid-side, né? Aqui no Input Settings é onde você define ganho, se você vai ter limiter nesse canal que está entrando, o canal 2, por exemplo, se você vai ter o Low Cut, e o Low Cut você pode definir as frequências, se você quer cortar em 40 ou 80 ou em 120, né? E aqui o Delay. Esse Delay é o seguinte, se você tiver uma diferença de latência, ou melhor, um atraso entre um microfone e o outro, você pode registrar esse Delay aqui para você ter uma melhor sincronia, né? Na parte de Record Settings, né? Você define o formato do arquivo, você define a resolução, então, por exemplo, aqui eu posso trabalhar com Wave com 24, o Sample Rate eu posso ter 44.1, 48 ou 96. Se você vai fazer áudio para vídeo, sugiro 48 ou 96, que bate o padrão de vídeo, né? Aqui são os tamanhos dos arquivos, que você quer, aqui um temporizador, um self-temporizador, que é usado, inclusive, para máquinas de fotografia, né? Então, você tem desde 2 segundos, 10 segundos, né? Depois desse tempo, ele já começa a gravar. E o monitor on e off, eu vou falar um pouco de monitor daqui a pouquinho. Aqui você tem uma gravação pré, algumas câmeras já fazem isso, né? Antes de você dar o rack, ele já faz, já grava um pouquinho antes de você dar o botão rack. E o delay aqui, você define exatamente se vai ter um delay ou não na gravação do áudio aqui. Aqui no Play Settings, você tem a parte de definir o que você vai querer, se ele vai tocar uma folder inteira ou se ele vai tocar todos os arquivos. Você tem aqui a parte de repeat, se ele vai ser contínuos ou uma vez só, né? Ou de uma single vez, né? Uma vez só. E jump back é o tempo, né? Entre o pulo de uma para a outra, né? Quanto tempo ele vai demorar para começar uma para a outra. Aqui ainda nós temos o browser, eu estou sem o cartão, mas eu tenho onde você vê os dados do cartão, orders, né? Onde você tem as informações aqui das gravações, etc. O tipo de arquivo, qual o formato. O file name, tá? Que você pode ter aqui, palavra, aqui mostra como vai ficar, né? Pode ser palavra ou data, no nome, né? Se for palavra, você pode redefinir a palavra aqui, né? Você escreve a palavra que você quiser aqui, né? E se você quiser reiniciar o número do arquivo, porque ele tem esse número aqui, né? Você vem aqui no count, na init, e ele faz a inicialização do número. Aqui você ainda tem a data, o regulagem de data e time, né? Aqui o uso do controle remoto, se você for usar o controle remoto e para quê, né? Que mode você vai usar? Aqui na parte de system, você tem uma série de informações. Então, eu tenho aqui o plugin power, eu tenho aqui auto power save a cada 30 minutos. Um backlight, eu posso acionar o backlight, aí eu teria essa informação, principalmente à noite, isso aqui é muito importante, né? Eu estou tirando, porque para gravar, eu achei melhor sem o backlight. Deixa eu tirar. O contraste, o nível do contraste, você vai aumentando, diminuindo o nível do contraste. Aqui a parte de bateria type, eu estou com pilhas alcalinas agora, mas você pode mudar isso aqui para esse tipo aqui, níquel, né? Que é mais de carregador e de unidades externas, né? O Phantom Power, né? Volts, 48 volts, mas pode ser 24 também, tá? Deixa eu dar o aqui, que para mim é 24. Eu posso reinicializar esse equipamento com os recursos de fábrica, fazer uma formatação rápida do cartão ou fazer uma full format, aí é uma formatação física, né? Então, esses são os recursos que eu tenho aqui na parte do orders no menu. Na parte de monitoração, eu tenho aqui o mix, tá? Eu posso ouvir o que vai sair do resultado final. Posso ouvir só o que está no canal 1, 2, só o que está no canal 2, 4, o que está vindo da câmera, só o canal 1, só o canal 2, só o canal 3 e só o canal 4. Aqui na mixer, eu tenho uma série de elementos aqui. Eu posso definir o pan, né? E o nível, né? Que está chegando aqui das gravações, né? Então, aqui eu ponho, aqui eu regulo qual é o... Se eu quero deixar ele central, né? Aqui, central seria isso aqui, ó. Aí, ó, central. Ou se eu quero deixar ele tudo left. Isso aqui é interessante deixar, já que você está fazendo gravação em quatro canais, exatamente deixar do jeito que está, né? Para você poder usar cada canal de uma forma diferente, né? E o Quick é um alinhamento dos níveis, né? Que eu posso dar On e Off. Ele faz o alinhamento automático para mim. E a questão da equalização para playback, né? Então, eu posso pôr mais grave, menos grave, mais médio, menos médio, e mais agudo, menos agudo. Aqui eu tenho os LEDs mostrando qual que é o formato que eu estou fazendo. Se é dual ou se é 4CH. Se não for um desses dois, eu estou fazendo ou mono ou estéreo, né? E aqui são os botões de acionamento, de rack e play aqui desse equipamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí o joinha. E se você não é inscrito e gostou do conteúdo, faça sua inscrição. Vou deixando meu abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, galera!